E aí galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho de como amarrar uma linha numa vara telescópica vara telescópica comum, estou com uma pequenininha aqui de 2 metros e 10 só para fazer a demonstração. É uma varinha nova, até a ponteira ainda não foi feito nada ainda. Tem muita gente que prefere dar um nozinho para a linha não correr ou queimar a pontinha para a linha não correr. Dá uma queimadinha aqui, espera esfriar e está pronta. Vamos amarrar uma linha pequena, vamos aprender a amarrar essa linha na ponta dessa vara, nesse nylonzinho, nesse cabresto simples que vem já na vara telescópica. Então vamos utilizar aqui uma linha 035 só para demonstração, para aparecer bem no vídeo. Geralmente nessas varas a gente usa até uma 030 para não quebrar, não ter problema de quebrar a vara. Então, o que vocês vão fazer? Pega a linha, segura ela aqui no cabresto e faz essa virada. Aqui é um pouquinho chato, mas segura essa ponta aqui ó. E dá três voltas, tá bom? Com a linha, tá? Três voltas nela, ok? E segura, ó. Ficando essa argolinha aqui, ó. Você vai passar ela dentro, tá? Puxa aqui e puxa e solta a ponta. Não muito forte ainda, tá? Você vai posicionar ela bem perto da ponta, tá, ó. Aí você vai segurar e puxar mais forte, ó. O que que aconteceu, ó. Pode ver que a linha ficou bem firme, tá? Não corre, ó. Pode ver que ela não corre. Você pode vir cortar, deixa aqui uns 5mm aproximadamente e está amarrado a ponta da vara, tá? É um nó que menos escapa, tá? Esse é um nó que menos escapa, tá? Bem, ó. Bem bacana mesmo pra quem utiliza a vara telescópica comum, certo? Muito obrigado, pessoal. Quem gostou, curte o meu canal do YouTube, Roger, com dois Gs babá, e o Facebook, Vara Telescópica Customizada, que estão todas as minhas dicas das varas, das varas turbinadas, das varas telescópicas customizadas, tá? E algumas dicas de nó, de recolhimento de ponteira e outros vídeos mais. Muito obrigado, até a próxima.